Mundo Uni, oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, K9 Fashion, Futura Express e Salão Beleza Negra. Olá, começa agora mais um Mundo Uni e o programa de hoje está imperdível. O líder não é aquele que nasce para ser líder, e sim aquele que trabalha para que todos se transformem em líderes. Médica Trindade esteve no UniBH e bateu um papo com os nossos representantes de turma. Olha só! Além do conhecimento acadêmico, o líder de turma adquire uma experiência incrível e se prepara ainda mais para o mercado de trabalho. Os líderes de turma se reuniram para compartilhar experiências e trocar informações. Além de conhecer novas soluções para desenvolver o seu espírito de liderança. O UniBH visa formar líderes preparados e engajados para o mercado de trabalho. E o que a faculdade espera desses líderes? Ele possa representar os anseios, os desejos, as expectativas de um coletivo individualmente. Para que possa facilitar esse diálogo sempre entre o ser coletivo e o ser individual. Porque é no equilíbrio entre os dois que todos os nossos objetivos serão realizados. Como já dito por Napoleão, um líder é um vendedor de esperanças. Vamos conhecer agora os líderes do UniBH. Liderar tem suas vantagens e desvantagens. Vamos ver o que nossos representantes têm a dizer sobre isso. Ser líder para mim é uma ótima experiência de estar em convivência com um grupo. E ao mesmo tempo com informações diferentes, pessoas diferentes, estar lidando nessa situação. É criar oportunidades, é descobrir mais sobre a faculdade e ter informações que, às vezes, um calor, uma pessoa comum não tem. Poder participar de todos os meus amigos, da interação, de descobrimento dessa nova fase da nossa vida que está começando agora. A interação que você tem com a turma, com os professores, com a própria coordenação do curso. Eu acho que a gente poder entender as demandas do pessoal da turma e poder trabalhar em favor da turma para que o curso ande da melhor maneira possível. A gente ganha as horas de ACG, que conta muito, né? Sem falar que é uma representação bacana pela turma. É um reconhecimento que você tem destaque na turma, bem aceitado pelos colegas, bem quisto, né? E é isso. Como atender os anseios, o que a gente tem que ter, os objetivos antes de formar e até melhorar para os novos alunos. Eu acho que a vantagem é a responsabilidade que tem e o contato com os alunos. A desvantagem é que às vezes a gente não consegue atender todas as expectativas dos nossos colegas. A única também. Às vezes o confronto que você tem que ter com a turma, com os professores, é você conseguir dosar um pouco de vaidade de um, de outros. Eu acho que vem por parte da cobrança da própria turma mesmo, da gente adicionar as cobranças e os problemas e as resoluções tudo ao mesmo tempo e conseguir entrar num consenso com todo mundo. O cargo de liderança é sempre bem visado. Às vezes não é todo mundo que aceita. E liderar para todos, nem sempre a gente convence a todo mundo, né? Talvez seja a pior desvantagem. Não convencer a todos. Talvez seria... Essa responsabilidade às vezes é bom, mas às vezes é muito. Assim, que aí você tem um contato direto com os professores. E tem essa demanda de passar as informações tanto dos alunos quanto dos professores. A palestra comandada por Madison Trindade tomou a atenção de todos. Ele deu dicas de como liderar e falou sobre os tipos de líder mais procurados. O líder mais procurado é o que leva os companheiros para a frente, o que se estimula. A melhor forma de se liderar é através do exemplo. Antes de exigir uma atitude moral, seja o exemplo. Os jovens que se interessam pela liderança. Os jovens líderes de hoje são os grandes líderes de amanhã. É verdade? Sim. E qual é o papel de um líder? Ajudar os liderados chegarem aos seus objetivos. E quando esses liderados chegam aos seus objetivos, automaticamente eles se tornaram líderes. Então é um líder em formação, formando outros líderes. E depois de todos os líderes formados, fica a dica. O maior líder de todos é aquele que está em vários lugares, ao mesmo tempo, através das pessoas. Líderes, não importa o que aconteça. O que importa é a nossa reação. E é isso que fica. Crescimento pessoal. Eu adoro ser líder de turma. Eu adoro ser líder de turma.